Cones com lâmpadas foram colocados para sinalizar o bloqueio. Os trabalhos começaram às 9 horas da noite. A concessionária Triunfo Concebro interditou meia pista da BR-153 entre os quilômetros 520 ao 490 sentido norte. 14 homens trabalharam na fresagem e recomposição do pavimento, que é esse recorte feito por essa máquina na parte danificada do asfalto. Dentro da previsão da equipe de restauração da concessionária, na próxima segunda-feira os trabalhos serão realizados pela manhã. As opiniões sobre o horário de trabalho se dividiram entre os motoristas que passaram pela BR. Nessa hora é o horário adequado para trabalhar, na verdade, porque dá menos movimento. É mais tranquilo, porque senão ia dar muito congestionamento, se fosse no horário de pico, um trem assim. Já é difícil a visibilidade, pode atrapalhar.